ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado adjunto. Como sabe o Sr. Ministro, o Bloco de Esquerda requeriu a sua presença aqui, por causa da notícia e do anúncio da então Presidente da ARS Lisboa e Valdo Tejo, agora a Secretária de Estado, que numa entrevista ao jornal, a anunciar a prorrogação do atual contrato com a PPP de Cascais por mais de dois anos, portanto, até ao final de 2020, decisão que se segue a um despacho do Governo de 2017, do início de 2017, onde anunciava o lançamento de um concurso público para uma nova parceria público-privada para o Hospital de Cascais por mais dez anos. Ora, para o Bloco de Esquerda, aquilo que está a acontecer é o desperdício de uma oportunidade de ouro para romper com a política de vários Governos, do Partido Socialista, do Partido Social Democrático e do CDS-PP, que abriu a saúde, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, aos privados e ao negócio. O Sr. Ministro tinha nas suas mãos, durante este mandato, a possibilidade de reverter para a gestão pública, de trazer para a gestão pública, melhor dizendo, a gestão dos hospitais de Cascais e de Braga, sem nenhum tipo de compensação devida aos privados, sem nenhum tipo de litigância com os privados. Era assim, os contratos estavam a acabar, bastava uma decisão, uma opção, uma palavra do Sr. Ministro, para que estes hospitais pudessem ter gestão pública, em vez de estarem a ser geridos por privados, como estão atualmente. O Sr. Ministro não tem mostrado querer romper com estas políticas erradas de várias décadas a esta parte. Não tem mostrado querer romper com esta abertura a privados, abertura do Serviço Nacional de Saúde, à exploração de privados. E é uma oportunidade desperdiçada, é uma oportunidade perdida, e é um erro enorme para o Serviço Nacional de Saúde. Ao anunciar primeiro um concurso para fazer uma nova parceria pública ou privada, em Cascais, por mais de 10 anos, e ao anunciar depois a prorrogação do atual contrato até o final de 2020, na verdade aquilo que o Governo está a fazer é garantir aos privados que vão ter uma PPP em Cascais até ao final de 2030, quando ela podia acabar já em 2018. E este é o grande erro. E eu apontava-lhe pelo menos seis razões porque é que isto é um erro. Primeira, a saúde, principalmente a resposta pública de saúde, deve estar orientada para o utente e não orientada para o negócio na saúde. E ao colocar os privados, as multinacionais, os fundos financeiros, as seguradoras de saúde a gerir um hospital, está-se a orientar para o negócio e não para o utente. E a parceria pública ou privada de Cascais é disso um bom exemplo, porque ela é detida pela Amil, uma multinacional brasileira, que por sua vez é detida pela United Health Group, uma multinacional norte-americana, que tem entre os seus acionistas fundos financeiros e seguradoras. E portanto, aquilo que se está a fazer é dizer que se vai prorrogar durante mais dois anos o atual contrato com estas entidades, que certamente nada tem a ver com preocupações com os utentes, nem estão muito interessados em preocupações com os utentes, estão preocupados sim a chegar ao final do ano e ir lá buscar a sua parte, o seu quinhão, a sua rendibilidade interna, como se diz e como está escrito nos contratos. Segunda razão, os privados procuram o lucro e por isso enjeitam e recusam os utentes e os serviços que consideram mais caros. Novamente, a parceria pública ou privada de Cascais é disso um exemplo. O Hospital de Cascais exigiu protocolos adicionais para tratar os doentes com VIH-Sida. Envia doentes oncológicos para hospitais de gestão pública para fazer o seu tratamento em hospitais de gestão pública, por exemplo, São Francisco Xavier. E tem uma grave lacuna no que toca à saúde mental, em concreto, psiquiatria comunitária. No entanto, e apesar de tudo isto, o Governo e a ARS de Lisboa e Valdo Tejo, foi-nos aqui dito nas audições que tivemos exatamente com a ARS de Lisboa e Valdo Tejo, decidiu prorrogar por dois anos este contrato exatamente como ele está, exatamente com estas lacunas. Não faz sentido que se esteja a prorrogar uma resposta de um hospital inserido no Serviço Nacional de Saúde com tamanhas lacunas. Terceira razão, a despesa com as parcerias público-privadas é crescente, retira dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde e não é verdade que seja mais barata para o erário público. O SNS paga mais à parceria público-privada de Cascais do que paga aos hospitais EPE. E isso foi aqui admitido também pela ARS de Lisboa e Valdo Tejo quando, na semana passada, aqui estiveram em audição. Paga mais à parceria público-privada de Cascais do que paga aos hospitais EPE. E, no entanto, este contrato foi prorrogado e foi renovado exatamente como está por mais dois anos. Um erro. Quarta razão, as PPP, apesar de se lhe pagar mais por consulta, cirurgia, etc., não representam um melhor serviço nem uma melhor prestação de cuidados de saúde, como foi também aqui admitido na semana passada em audição à ARS Lisboa e Valdo Tejo. E não é verdade que haja um controle público rigoroso sobre aquilo que se passa dentro de um hospital em gestão PPP. Porque, por exemplo, quando questionamos à ARS Lisboa e Valdo Tejo sobre denúncias que nos tinham chegado de manipulação de indicadores operacionais que estarão a acontecer ou que terão acontecido na parceria público-privada de Cascais, aquilo que nos foi dito foi que o gestor público não tem acesso nem tem forma de controlar esses indicadores operacionais. Remetendo para a ACSS que a ARS Lisboa e Valdo Tejo não tem forma de fazer esse controle nem tem forma de conhecer se houve ou não manipulação dos indicadores. Por último, as PPP como forma de financiamento aos privados degradam o Serviço Nacional de Saúde, veja-se o exemplo em inglês do NHS. Pedia só uma tolerância de 30 segundos, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, se o Sr. Ministro acha que esta realidade se alterará com um novo contrato para uma nova PPP, aquilo que o Bloco de Esquerda recomenda é que se desengane e poupe-se já a esse esforço. Porque não é por ter um contrato que em vez de uma taxa interna de rendibilidade de 12%, venha a ter uma taxa interna de rendibilidade de 7% ou 8%, que a natureza das parcerias público-privadas se alterará. Não se alterará. Aquilo que é preciso é ter a gestão pública dos hospitais que estão inseridos no Serviço Nacional de Saúde. E ouvir o repto de muitas personalidades, muitas delas do Partido Socialista, que defendendo o Serviço Nacional de Saúde, dizem, e bem, que é preciso acabar com as parcerias público-privadas na saúde. Termino só para perguntar exatamente isto. Perante todas estas evidências, se o Sr. Ministro está na disponibilidade de anular o concurso internacional para prorrogar a PPP por mais 10 anos e preparar já a transição para a gestão pública do Hospital de Cascais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor.